Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas. Gente, ontem, que no caso é hoje, não teve vídeo pra vocês. Ai, ontem, não sabe quando você não tá conseguindo? Ontem eu não estava nem conseguindo gravar, gente. Acho que é tanta notícia, tanta informação, tanta coisa, tanto... Ai, meu Deus! Ai, ontem, eu comecei ontem à noite, eu já não falei, ah, eu não vou gravar durante o dia, não. Eu não tava bem pra gravar. Ai, eu comecei a escutar louvores. Comecei a escutar louvor e comecei a escutar um louvor que eu cantava pra minha mãe quando eu ia visitar ela na UTI. Gente, me deu uma crise de choro. Uma crise de choro, assim, que... Sabe aquele... Assim, porque eu sou muito, assim... Como dizer, eu não me permito sofrer. Assim, sei lá, não me permito ficar pra baixo, sofrer. Eu sei que isso faz parte do ciclo da vida, você ter esse momento de luto. Só que ontem, assim, eu desabei de uma outra maneira que eu não me reconhecia, assim. Mas sabe quando você, tipo, lava a alma? Foi isso que aconteceu. E eu meio que lavei a minha alma, assim, todo o sentimento. E juntando tudo que tá acontecendo, sabe? Não sei. Essa incerteza, essa coisa toda de a gente não saber do nosso amanhã, do futuro, de nada. Dá uma sensação de desespero. Eu vejo, assim, uma sensação ruim, uma sensação de incapacidade. Eu tô meio que organizando. Eu queria colocar esse aparador lá na sala, em algum cantinho da mesa. Aí, eu acabei não gravando pra vocês ontem. E hoje não teve vídeo. Então, eu vou gravar hoje pra vocês. Deixa eu fazer um resumo aqui do meu dia. Porque depois eu fico filmando e vocês ficam meio perdidas. O que que tá previsto pra hoje? Tá previsto pra terminar os armários. Mas o Marcineiro ligou, foi buscar as peças que estavam faltando. Tá previsto pro rapaz da Marmoraria vim tirar a medida. Gente, essas pessoas, eu sei que estamos em quarentena. Mas essas pessoas, são pessoas do meu ciclo de amizade. Que se tivesse doente, são pais que têm filhos pequenos. E se tivesse doente ou com alguns sintomas, não viria. Tá, porque não são qualquer profissionais, tá? São pessoas conscientes, mas são pais de família que precisam trabalhar. Tá? Então, a gente tem que se cuidar, mas também olhar pra esse lado, gente. Que tem muitas pessoas, vai ter muitas pessoas que vão sofrer muito depois com tudo isso. Pessoas autônomos que trabalham por conta. Tem um rapaz que eu peço comida, pedia sempre quando eu estava sem fogão. Comida pra ele, eu, a Dani, a gente sempre compra. Que é ele ali, a esposa, que faz as comidas. E que com essa crise cai, as pessoas param de pedir por medo. E tem uma pizzaria também, que eu sempre peço. E as pessoas vão ficar desempregadas, gente. Não vai ter o seu sustento. Então, assim, acho que a gente também tem que ter um pouco de consciência em ajudar o próximo. Que nem assim, a minha manicure. A Alice que coloca cílios em mim. Pessoas que dependem desse dinheiro, desse trabalho. Que a gente tem que se cuidar, sim. Não é você ficar zanzando pra rua. Mas se você tem pessoas que prestam serviço pra vocês. Que você tem aquele ciclo de amizade, tem aquela confiança. Tem aquela coisa, a pessoa tá se cuidando. A pessoa tá tendo também a consciência. Eu acho que não tem nada a ver. A pessoa vem, você coloca uma máscara, a pessoa também. E fazia um serviço, depois se desinfeta tudo. E tá tudo ok, gente. Ó, gente, coloquei em cima da geladeira. Um vaginho com banho. Aí coloquei aqui, ó, umas decorações. Talvez não fique essa decoração. Mas, é... Coloquei aí as tabinhas de coração. Aí esse porta-bolo, que eu acho tão fofinho. Que eu ganhei da minha amiga Sol. Do blog Experiência da Sol. Aqui em cima eu não quero colocar muita coisa, não. Talvez nem sei se fiquem essas coisas. Mas eu quero... Tá assim porque o amor tava tomando café. Mas eu quero que fique praticamente nada aqui. Micro-ondas. Aí eu quero colocar quadrinhos. Aí eu tô ansiosa pra que a 25 abra. Aí a mesa. Ó, gente, pra vocês verem que a cor... Ó, é a mesma cor. Ai, que amorzinho. Que amorzinho. Olha lá. Tudo combinadinho até. O floral da minha roupa... Está combinando. Né, amor? Vai ficar lindo, né, vida? Vai. Ó, gente, a visão. Tudo arrumadinho. O YouTube tá tão sacana que eu não posso nem colocar a imagem da TV. Que eles falam que é... Direitos autorais. Deixa eu falar com vocês. Depois... Depois não. Vai ser... Acho que a próxima coisa vai ser aqui, ó. Um painel, gente. Vocês não têm noção se o Odilson fez o projeto. Gente, que coisa mais linda, gente. Eu não sei por que eu fui fazer essa parede de drywall. Acho que eu estava louca. Mas é bom, né, pra gente aprender. Vocês aí que tá construindo, que tá reformando. Já pega a dica. Não faça nada com pressa. Faça tudo com calma. Não faz naquele fogo da emoção, da euforia. Calma, que... Ó, tudo dá certo. E se você souber, amiga, pensar, raciocinar, você faz coisa muito linda. E olha como que ficou a visão. A cozinha ficou magnífica. E isso, porque ainda vai vir umas bancadas maravilhosas. E o painel. O painel vai ser o próximo. Eu ia fazer minha lavanderia. Só que daí a Nicole falou... Mãe, faz, não. Faz logo o painel. Depois você faz a lavanderia, hein. Vou fazer o painel primeiro. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro a hora que chegar os meninos. E... Tá bom? Eu mostro pra vocês como que vai ficar. Gente! Nem mostrei. Foi tão rápido, mas tão rápido. Que eu nem mostrei pra vocês que o cara da... Da mamoraria veio aqui, tirou as medidas e foi embora. Né, amore? Foi tão rápido, tão rápido. Que não deu nem pra tempo de mostrar pra vocês. Ele veio aqui, tirou a medida do rodapé e... Tchau! Aí depois eles vão mandar mensagem falando sobre valores e tal. E é isso. Gente linda! Deixa eu falar com vocês. O marceneiro ligou. Seu Adilson falou que hoje não vai ter como não terminar o armário, gente. Contra desse negócio do... Do vírus. Vai ficar pra outro dia até eles fabricarem a peça. Mas enfim, né? Deus sabe de todas as coisas. Tô aqui preparando meu almoço. Aí eu tô temperando um franguinho que eu vou fazer. E de tarde... Não tava querendo ir. Desde aquele dia que eu fui no mercado. Que eu não volto no mercado. Eu vou ter que ir. Porque acabou muita coisa aqui em casa. E eu só vou assim no extremo, sabe? Quando tá... Acabou bastante coisa. Não tem nem tempero mais pra temperar a comida. E eu vou ter que ir. Então... Mais tarde eu vou no mercado e eu vou mostrar pra vocês como que tá. O que tá acontecendo lá. Por enquanto eu tô aqui temperando um franguinho. Preciso comprar umas frutas. Acabou a macete de roupa. Acabou a verdura. Acabou o tempero. Acabou... Vai acabando, né, gente? Infelizmente... Chega uma hora... Que a gente tem que sair de casa, né? Não tem como. Olha que eu tô me segurando. Acabou a ração da Maria. Eu tô segurando assim pra não ter que sair mesmo, sabe? Fica pra rua à toa. Tanto que eu fui fazendo uma lista de tudo que foi acabando. Fui colocando nessa lista pra quando ir. E realmente faltando com as coisas que não tá em casa mesmo. Meus planos eram não ir no mercado até o dia 7. Mas como acabou bastante coisa... Não dá, né, gente? Tem coisa que não dá pra ficar sem. Acabou meu alho. O alho que eu tenho aqui, ó... Só vai dar pra temperar o arroz. Só pra isso. Tem o quê? Acho que um enceio, lentinho de alho. Mais nada. Tô fazendo uma lentilha. Vou fazer um repolho. Cozinha. Acho que salada de repolho. E vou... Vou fazer um arroz e vou fazer um franguinho. Que eu acabei de temperar. Vou fazer na hair fry. Olha que delícia o meu franguinho. Quase pronto. Sem panela. E eu cozinhar aonde? Tcharam! Gente, eu não consigo. É a bitofens, lentilha. Um arrozinho. Agora, ó... Colocou uma mesinha aqui. Aí tem suco. Tem uma saladinha de repolho. Farofinha ali. Vamos almoçar. Aí eu vou lá no mercado. E vou mostrar pra vocês. Filmar um pouco pra vocês. Como que está a situação. Mas primeiro vou almoçar.